Já é, Bruninho? Rapaziada, a parada é a seguinte... Rafinha... Pegou a pedra! Hoje o bicho tá pegando aqui. Já dá um take na rapaziada como é que tá aí, ó. Fala aí! É o bicho, moleque! Todo mundo tá esperando, Rafinha, o duelo entre Morro da Oficina versus Pipa Combate, Rafinha. É o duelo do ano, hein? Tá achando? Tu acha que é o duelo do ano ou não é? Morro, Bruninho, agora! É, agora nós vamos fazer uma... Agora, então... Amarecada, tô até animada aqui, Bruninho. Já tem dois amigos lá, Rafinha, lá do campo, lá. Já te chamaram, já, Bruninho? Já. Ih, escutei um barulho de trovoada, Bruninho. O tempo tá fechando, infelizmente. Tá ficando preto, petróleo mesmo. Ixi, olha isso. Não, agora não, só lá faz sete anos. Mais tarde, né? Mais tarde. Eu vou fazer já ter um cabrestinho aqui, enfim. Charlie Brown já vai pegar... Charlie Brown e Júnior versus eles dois. Eu tô na de fora, certo? Pode ser, Rafinha. Pode ser, Rafinha. Vamos botando um atrás do outro. Ô, Júnior, Júnior! Recolhe ela aí, velho. O Júnior já tá ao vivo, né, Rafinha? Vai, 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 vai. Vai botar o jogador. Já tem cruz o teu, Rafinha? Ou não? Não sei, velho. Aí, já tem cruz mesmo, ó. Aí, Júnior, para a nossa abuela. Já foi de lá, Rafinha. Já tem cruz, já tem cruz. Vete brata, Júnior. Já tem cruz. Já tem cruz, hein? Vai ter que pular no... Na parte dele de irmão, ele fez, velho. Vai ter uma rabiola? Vai ter uma rabiola? É mesmo? Eu nem reparei. Foi embora a rabiola. O Júnior foi um papagaizão. O que o Charles Bronson fez? Ih! Valeu, Júnior! Valeu, Júnior! Sensacional, filho. O Júnior já tomou a primeira, filho. Aqui, já tem mais uma aqui, ó. Cortou lá. Baixinha ali, cortou uma. É a abraçada mortal, meu garoto! Boa! É o Doug, é o Doug, mano. Olha lá ver como é que vai o Jogada, é o Jogada. O Jogada foi embora, mano. Vai lá, ó. Pega lá pra nós, neguinho. Foi embora, foi embora. Bota uma, Tia Rebrau. Bota uma. Pega uma aí, pega uma aí. Vamos correr, vamos acelerar, vamos acelerar. Vou pegar um capetinho aqui. Capetinho? Vamos pegar, vamos pegar um capetinho. Aí, Charlie Brown. Olha isso, o pessoal quer ver. Tem batada ali da frente, né? É, coloca daqui mesmo. Aqui, desse lado aqui, tá bom, pô. Desse local mesmo, aqui. Exatamente aqui. Vamos fazer um capetinho aqui, né? Rapidinho. Ah, vai ter que ficar o capetinho. Tchau, é. Essa é a primeira vez que você tem capetinho. Dá uma furada aqui. A gente já tá preparando a dele lá também. Quem foi o pai que acabou pra mim? Vai com essa rainha aí, Bruno? Vou mesmo. Vou apostar nela. Por enquanto, o chefe lá em cima cortou uma e esse baixinho aqui, ó, cortou outro. Doug aí, ó. Dá uma alô pra nós aí, ó. Puxou maneiro, hein? Puxou maneiro aí, ó. Pega só um take lá no boné lá, filho. Isso aí é o boné das antigas. Olha a tua assinatura. Olha o que tu fez ali, velho. E do outro lado, tem a minha lá. Olha lá. Olha aí, velho. Que assinatura, hein? A gente já conhece o Doug, já deve ter já uns... Um ônibus e pouco. Um ônibus e pouco, dois anos, né? É, mais ou menos. Autografando e vamos olhar pro chefe. Esse é um dos mais fãs nossos aí, Bruno. Esse daí... Você acompanha a gente no canal há anos. Mostrou da estreia, hein, Rafinha? Mostrou da estreia. A linhazinha dele aí, ó. Não tá de bobeira. Essa linha tem quantas espaçadas, chefe? Sabe? Pô, essa laranja aqui é de xeapa. É linha de xeapa? A minha da frente é três. Três? Ah, não são linha de bobeira, não. A de trás é xeapa, mas tá grossa, Bruno. Bem grossa mesmo. Não, aí. É, atrás já linha pro linha. Não, não, Brani. Tô do mesmo lugar que ele, pô. Tu vai até de frente com ele. Pode vir pra cá. Eu vou pra baixo? Não, não, não. Aqui, ó. Nessa lateral aqui, ó. Aqui, ó. Diagonal do poste pra cá. É, pô. Aqui é todos quanto a todos. Não temos amizade, meu. Amizade é só na terra. No céu o bicho pega. Amizade na terra. Amizade no céu não temos amizade com ninguém. Você vê, ó. Charlie Brown, você também, filho. Tu não é amigo do Brani aqui, não. O que é isso, cara? Só tem amizade? Pode ser assim mesmo? É, ué. É, todos quanto a todos, pô. Charlie Brown, coloca ali de cima, Charlie Brown. Ali, ó. Ali, ó. Coloca ali. Vai lá, vai lá. Corre mais rápido que eu consegui. Mais rápido, Charlie Brown. Mais rápido. Vai. Vai. Quebrou a pipa. Sacanagem. Tomou até um ciclo. Cadê o menor do relo? O menor hoje não veio, velho. Tá fazendo falta o menor. O menor tá fazendo falta mesmo. Falou tudo. O menor não pôde vir. O menor se mudou. Tem que saber onde que o menor tá. Charlie Brown, já pode vir pra cima do Breninho. Oi. Ih rapaz, tem duas aqui? Ei rapaz, tem duas aqui? Ah, vai vir. Ai. Vai vir. Gostou! O Charlie vai vir pra cima do lateral. O Charlie cortou uma. O ulcer não tem que ir. É tudo isso, Brani. Tu e Charlie. Ele vai descortar, filho. Vai ficar olhando ele? Aí, corta, corta. Caiu! Foi as duas, velho. Não, as duas não, mas só. Olha lá, o Charlie Brown voa nada. Boa, Charlie Brown. O Charlie Brown vamo a nossa. Cortou três, mané. Rapaz, eu sei que o Charlie Brown tinha voado junto comigo. Rapaz, deixa ela cobrir isso. Momento histórico pra Pipa no Brasil? Não, ele corta três, ele corta três, é. Charles Bronson, mano. Olha lá, a galera de trás perdeu, mas já tá preparando o outro. Eu vou pedir a música, hein? Três, Charlie Brown. Três com uma. Qual música você vai pedir, Charlie Brown? Vou pedir a do Pipa Combate. Tá pegando lá. Boa, boa. Vai pulando aí que vai estar tocando a música. Vai pulando. Pipa Combate, tá tocando, eu quero ver tu me enfrentar. Oh, oh, ha, ha. Vai ser a razão. Charlie Brown. Como é que foi a estratégia do escuro? Estratégia, eu fingi que tinha voado e os cara passou e avô. Aí eu suspendi e falei, não ia voar não. Ah, tu fingiu que tinha voado, afrouxou a linha? Afrouxei tudo. Ele achou que tinha voado junto comigo. Ele largou a linha lá, cara. Fingi que ia voar, eles acreditaram e quem foi, foi ele. Entendi. Brennan, agora eu vou cobrir daqui de cima do Charlie Brown, que ele é o rei da mesa, meu amigo. É o rei da mesa. Aí, vem, já vem botando aqui já. Aí, ó. Colocando já? Aham. Aí, ó. No coco outra. Não para, mano. É muito real. Particulou que deu chefe lá, ó. Ih, Charlie Brown. Pega aí, Charlie Brown. Pô, mas essa pipa tá dando de lado quando tu puxa, hein, Charles. Pega essa rosa, Charlie Brown. Pode pegar ela, se quiser, ué. Pega essa rosa, Charlie. Aí, ó. Isso aí, ó. Ah, bom, mas ele também pegou na Ratatouille, hein. Pô, te pegou na Ratatouille. Deu mal, o negócio do Charlie Brown rodou, mano. Caiu, Charlie Brown. Tu deu mal, desceu muito, pô. Tu viu, quase bateu no chumbo. Não, foi, mas ele pegou na Ratatouille. É, Charlie Brown, bota outra. Ah, o Júnior que cortou, pô, olha lá. Pô, mas tu pegou na Ratatouille. Não tem vergonha, não, Júnior? Desse tamanho? Pô. E mais um chegou, mas chegou mais um chefe ali. Vamos matar outro, Charlie Brown. Pipe aí no bairro, meu amigo, é assim. O bispo é o Brenin fazendo besteira. Eita, pega a garrafinha. Vou botar também, eu vou botar também. Coloca aí, coloca aí. Vai guardar essa piva, tá sem linha? Que pipa essa daí? Deixa eu ver essa flechinha. Valeu, valeu, baixinho. Deixa eu ver essa flechinha. Sabe pra que que serve isso aqui? Boa. Só fazer um gerraigozinho. Deixa eu filmar aqui pro pessoal ver. Um churinho. Olha lá, aí. Já tem nota, Brenin? Vamos que vamos, filho. Aqui é uma atrás da outra. Vai que vai, Brenin, é tu. Brenin com charutinho aí. O mesmo charutinho que tem no jogo. Esse é o original do Danilão. Aí, Danilão. Colocamos no alto. Arbioninho parece que tá feio, mas arbreu tá direitinho. As fitas que são de várias cores. Arbioninho é de cega mesmo, ó. Várias cores. Vão levar eu. Aí, um jogou daqui. Nossa, que tapa que eu tomei. Tomou foi um largadão no coco. Tomi um largadão. Voltei tenteando. Agora vou pegar o Doug aqui, ó. Doug tá tirando rela aqui, ó. Tem que lançar aquele grifinho. Eu sou o Doug, velho. Você não é o Doug, velho. Ó, vamos descendo aqui na mão. Ai, joga meu sapateiro. Pô, largou pra cima. Boa. Cruzão top, mano. Meu sapateiro, por favor. Eu não, velho. Tem que pegar tudo. Tá, óbvio. Ah, não. Viu aí, vai que dá mais um. Ó o Guilherme. É mesmo. Passou na mão? Que isso, Mané? Que porcaria de pipé essa? Pô, tô lá. Aí, Johnny. Johnny, pega o meu aí, Johnny. Aí, ó. Pô, tem uns moleque lá embaixo. Pô, deixa eu filmar esses moleque aí. Corta tua pipa, palhaço. Caraca, a xipa aí embaixo. Que doideira. Pegou, pegou? Valeu, Guilherme. Dá um salve aí. Dá um salve aí, rapaz. Nossa, tá aqui. Tem até xipa aqui. Lá dentro do Benegal. Pegou ali naquele mato ali, né? Na deladecida. Pô, brigadão, mano. Aí, Charlie Brown. O moleque representou, mano. Show de bola. Mais um, hein? Mais um? Doido que cortou mais um lá, ó. Milionário mesmo. Por enquanto, acho que é que tá cortando mais. Quer dizer, Charlie Brown também, né? Charlie Brown cortou bastante. Esse é aquele da sorte, né? Foi o primeiro que tu colocou. Esse aqui deu só. Muita sorte. Esse aqui é lá da piaça, porra. Ô, Braline, enrola, não bota mais, cara. Vou botar o outro, porra. Pera aí, cara. Vai chocar, voou. O homem vai meter o pé. Vamos, pede pra parar, então. Não pede do pagode, não. Não tem que pagar. Pô, esse tá top, hein, Charlie Brown. Vou te falar, a melhor pipa que tem no céu é tudo, Charlie Brown. Paradinha, mano. Passa nas duas, Grêmio. Eita, vai embora, moleque. Boa, Charlie Brown. Agora tu, Júlio, vem. É o Júlio agora? É o Júlio. Tá na linha, Charlie Brown, né? Não, né? Pera aí, pera, o ônibus passaram. Puxa velho, meu amigo. Isso é família brasileira, filho. Você só viu aqui, filho. Passar aqui, a pedira. Agora vai, Charlie. Dei a largada, mas agora falhou. Putz, gente, passou... Vai, Charlie Brown! Pô, tu parou pra mim não entrar, entrou ali, ó. Usou a Ratatouille, viu? Ele falou pra... Não entra, não entra, ele foi e aproveitou a Ratatouille. Isso é sacanagem, hein? Admiro você, hein, Júlio, desse tamanho, hein? Ele falou, não entra, não. Não, o Júlio, Júlio, não. Não, desculpa, não. Desse tamanho, Breno? O Júlio faz um negócio desse, cara? Ele falou pra não entrar, não proente, não cortar o Ratatouille. Você sabe disso, você? Cortou um monte de gente aí, você gritou. Você é dois, é um Júlio. Não, mas agora ele falou pra não jogar, hein? Ele não falou nada, não. Eu tô botando pilha aqui, mas realmente, ninguém falou nada, Breno vai colocar outra. Bota outra e é isso. Agora o Júlio que tá rei da mesa aí. E o chefe que já colocou uma? Ô, Júlio, pega ele aqui, ó. Essa pretinha que subiu aí, ó. Quero ver. Outro ventilador, hein? Coloca lá de onde o Bronço estava, então, ó. Não, o Júlio tá cruzando mais lá embaixo, né? Ih, Charlie Brown. Charlie Brown já voou, já. Charlie Brown voou, Charlie Brown voou. Bota outra, Charles. Tá me ajudando, Miguel? Miguel. Aí tem o menino capetinho aqui também. Tem o menino capetinho também. Esse vento é meio fraco. Vento acho que tá meio fraco. Quer tentar? Bota aí, ó. Vamos fazer um teste. Quem não tá ali na vida, de repente? O moleque tá falando que vai fazer história com um pequenininho dele, você não pega pressão. Dê a favor, não, Júlio. Tá com a sorte, né, Bronço? Bota um pouquinho de barriga, vem ver ver um pouco. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vamos lá. Chega o que estaria aí, foi o batalhão ali do chefe mesmo, né? Bota lá, bota lá. Bota ele ali, velho. Breno é tu, hein? Vamos ver o que tu vai arrumar. A flecha dele é tão místima. Ó, chega mais pra mim aqui ou não? Sem dúvida, né? Aí, tem mais algum tapinho pra mim aqui? Então, vou no caso pegar. Vai querer uma? Ô, traz a minha. Pô, a minha não soma, mano. Corrido. E ó, que liga. Pega. Corta, pão. Vai na minha. Vai, vai, vai. Enganou o Breninho ali, mano. Deu um largadão no corpo. E agora é bronze. Olha só, filhote de pipa que ele tá colocando. E aí, ali pra frente. Vamos aí, velho. O Charminho não quer colocar a maior, não, velho? Deixa ele fazer o trabalho dele. Olha isso, rapaz. Moleque, ele falou que ele vai fazer história com esse gero aqui. Tá com a miúda, velho. Tá com a miúda, hein? Já volta aí, hein, Jair. Pior que eu acho que tá boa, Breninho, olha lá. Tá minha, amor. Vai tomar um passadão já aí, tá, Charminho? Vai tomar um passadão já. Vai tomar um passadão já. Ele tá enganando, hein, Charlinho? Olha, ele puxa, engana. Nossa, Charles, tomou-lhe uma porcada, velho. Ué, agora não teve jeito, ó. Tentei de picar pra movimentar ela ali, né? Foi triste. Foi triste. Não me salve, rapaziada. Tranquilidade no Magu. Vai, 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 vai